Música Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino, vamos dar continuidade do nosso curso de introdução a direito de trabalho aqui no nosso curso de técnico e serviço jurídico estamos tratando a matéria de introdução a direito de trabalho vamos tratar hoje sobre os contratos especiais de trabalho, a gente já tratou sobre os contratos de trabalho, vimos ali todas as impostos de suspensão interrupção do contrato de trabalho vamos tratar agora daqueles contratos especiais, trabalhos diferentes vamos ver hoje o trabalho rural o trabalhador rural ele tem uma proteção especial prevista na lei 5.889 de 73, que ela é regulamentada pelo decreto 73626 de 74 então, além das proteções que já estão previstas na constituição federal, lá no artigo 7º, na CLT tem também as regras previstas lá na lei 5.889 alguns contratos de prestação de serviço rural, por exemplo, também são previstos lá no direito civil, que não é o que a gente vai ver aqui mas são os contratos de parceria, a ameação, os contratos esses contratos de parceria ameação, eles não são em princípios regidos pelo pela legislação trabalhista e sim pela legislação civil a legislação trabalhista ela está prevista lá no artigo 7º da constituição federal na CLT e nessas leis especiais, tá o empregado rural o empregado rural é considerado toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico, propriedade rural ou prédio rústico, preste serviço de natureza não eventual também é a mesma regra do trabalhador urbano, né, natureza não eventual, a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário, tá isso está lá no artigo 2º da lei 5.889-73 e aí o que distingue de fato o trabalhador rural do trabalhador urbano é a atividade do empregador, tá se o empregador ele exerce atividade agroeconômica com finalidade de lucro o empregado deste empregador será considerado empregado rural, então quais são os exemplos aí de empregado rural, aquele que planta, o que aduba, o que ordem o gado, o que ordenha, né, a vaca ali que faz, faz todo o pastoreio, o tratorista, o boiadeiro, o administrador da fazenda, então ainda que ele, o administrador ainda que ele não esteja na lida lá fazendo, plantando ou adubando ou fazendo algum, é, manuseio de trator ou máquinas, ele está apenas na administração, ele é considerado também um trabalhador rural porque o seu empregador exerce atividade agroeconômica, tá vamos ver lá o empregador rural ele tem um conceito lá nos nos artigos terceiro e quarto da lei 5.889, ó artigo terceiro considera-se empregador rural para os efeitos dessa lei a pessoa física ou jurídica proprietário ou não que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados então note bem o empregador rural ele não precisa ser dono de uma fazenda ele pode ser proprietário ou não o que o que vai distinguir aqui é a exploração da atividade agroeconômica ele precisa fazer essa exploração de atividade agroeconômica para então ser considerado um empregador rural, tá artigo quarto equipara-se ao empregador rural e aqui a gente está tratando daquele empregador por equiparação no caso do rural a pessoa física ou jurídica que habitualmente ou seja constantemente em caráter profissional e por conta de terceiros execute serviços de natureza agrária mediante utilização de trabalho de outros então aquela pessoa que explora tem que necessita do trabalho de outro para que ele tenha para que ele tenha um lucro né porque ele tenha esse serviço de natureza agrária ainda que por conta de outros né então ele precisa de ouço trabalhando para ele num caráter profissional ele desempenha de caráter profissional uma atividade econômica agrária tá e o que que quer dizer aquela expressão prédio rústico o prédio rústico é aquele destinado a exploração agrícola pecuária extrativa extrativa ou agroindustrial não interessando aqui a localização ela pode estar lá no meio da fazenda num local afastado ou ainda em local urbano mas é a atividade que ela que que interessa né essa atividade rural é que interessa para este caso tá bom os intervalos para o trabalhador rural os intervalos de trabalhadores rurais tem lá as regras estão lá previstas no artigo 5º e 6º também da lei do trabalhador rural o artigo 5º em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação observados os usos e costumes da região não se computando neste intervalo na duração do trabalho entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas vamos entender que quando o trabalho deste empregado rural ele é maior de 6 horas é necessário ter um intervalo a lei não especifica qual período de intervalo aqui tá mas diz que deve ser suficiente para um repouso ou alimentação e tem que observar os usos e costumes da região então vai verificar a região ah é necessário que aquele empregado para que ele se alimente vamos supor que ele está trabalhando lá na colheita e aí da colheita até o local de alimentação é distante existe ali vamos supor que para sair de um lugar para o outro ele demore 10 minutos só para ir até o local onde ele vai fazer uma alimentação aí nesse caso é necessário verificar esse costume né essa região que ele está se ele é se esse período se ele tiver só 10 minutos de intervalo não dá tempo nem dele chegar no local de alimentação então é necessário ver tudo isso aí ela não especifica mas é necessário que o próprio empregador ele tenha essa noção na hora de estipular qual é o período de descanso dentro do da jornada de trabalho tá aí no caso de entre duas jornadas que é quando ele finaliza um dia para o outro dia ele tem que ter um descanso mínimo de 11 horas então é necessário que ele tenha 11 horas de descanso durma bem né esteja descansado para poder vir no outro dia trabalhar tá e o artigo 6º nos serviços característicamente intermitentes ou seja que serviço que é intermitente hora sim hora não não serão computados como efetivo como de efeito exercício os intervalos entre uma e outra parte da execução da tarefa diária desde que tal hipótese seja expressamente ressalvado na carteira de trabalho e previdência social então lá na CTPS tem que estar escrito que aquele empregado ele desenvolve uma função intermitente vamos supor que uma função intermitente ele tenha que fazer vamos supor que chega uma um caminhão de de sementes e ele precisa fazer a coleta desse caminhão retirar esse caminhão só que esse caminhão esse só tem um na empresa e ele vem a cada duas horas é um trabalho que é intermitente é um trabalho intermitente para e volta para e volta para e volta então aí neste caso é necessário que esteja escrito na carteira de trabalho que é um trabalho intermitente e aí sim esse período que ele espera chegar um novo um novo carregamento não é contado como é efeito exercício da função e as regras de trabalho noturno para o empregado rural o empregado rural ele é considerado é trabalhado noturno a gente até viu isso nas aulas anteriores aqui ele é executado das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte nos casos de lavoura ou seja plantio e das 20 horas até as 4 horas da manhã do outro dia no caso de pecuária ou seja aquela pessoa que lidar com os animais o adicional noturno para o trabalhador rural ele é de 25% mas a hora ela é contada 60 minutos normal diferente do trabalhador urbano quando ele tem um serviço um trabalho noturno a hora é diminuída para 52 minutos e 30 segundos aqui não que diminui um pouco o período mas é contado uma hora 60 minutos normal artigo 7 para os efeitos dessa lei considera-se trabalho noturno o executado entre as 20 e 1 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte na lavoura e entre as 20 horas de um dia e 4 horas do dia seguinte na atividade precuária e o parágrafo único todo o trabalho noturno será acrescido de 25% sobre remuneração normal remuneração deste empregado e não salário mínimo ou algo assim remuneração do empregado o trabalho do menor de 18 anos ele não pode desenvolver nenhum trabalho noturno é a regla do artigo 8 ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno ele não pode desenvolver trabalho noturno os descontos para os empregados rurais a lei 5.889 a lei trabalhador rural ela autoriza desde que previamente autorizado pelo empregado as regras lá no artigo 9 para desconto vamos ver quais são essas regras salva as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária então autorização legal ou decisão da justiça só podem ser consideradas só podem ser descontadas do empregado rural as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo e não sobre a remuneração deste empregado então caso não seja não seja uma determinação judicial ou uma autorização legal este empregado este empregado só pode ter descontado essas hipóteses aqui e é sobre o salário mínimo até o limite de 20% pela ocupação da morada então aquele empregado que precisa morar na residência então ele pode ter descontado até 20% do valor do salário mínimo até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta então alimentação farta sadia atendido os preços vigentes na região tem que se verificar qual é o preço da região uma alimentação sadia uma alimentação farta e aí sim pode se descontar 25% C adiantamentos em dinheiro aqueles vales que são feitos aí podem também ser descontados e aí é o limite do adiantamento aí aqui é só uma regra que eu quero trazer para vocês neste caso aqui de 20% pela ocupação da morada ela pode ser ela deve ser ser dividida entre todos aqueles trabalhadores que moram na residência mas não pode dividir famílias mais de uma família não pode morar na residência o aviso prévio para o trabalhador rural durante o prazo do aviso prévio se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador ou seja o empregador mandou embora o empregado o empregado rural terá direito a um dia por semana sem prejuízo salário integral para procurar outro emprego então ele vai poder sair um dia por semana ausentar do trabalho e procurar seu emprego tá pessoal bom a gente finaliza aqui a espécie de contrato de trabalho para o trabalhador rural eu vou ficar aguardando vocês para nossas próximas aulas onde vamos continuar dando mais ênfase ainda sobre esses contratos especiais de trabalho não deixe de seguir nossas redes sociais e até a próxima aula e até a próxima aula